Casa da Música recebe hoje um espetáculo diferente. Vai ouvir-se música, mas sem músicos. Os intérpretes que rondarão os mil serão os espetadores. O que queremos fazer é permitir que o público interaja de facto no concerto. Já estamos a ouvir algumas coisas. É de facto que o público consiga sentir que fez parte do concerto, mas através do nosso sistema fazer com que essa intervenção do público esteja sempre enquadrada no que está a acontecer em Paulo. E como cada pessoa pode participar? A pessoa faz o download da aplicação, mas depois junto ao bilhete tem um link para fazer o download dos conteúdos específicos para o seu lugar. Portanto, cada lugar tem conteúdos específicos, tem comportamentos específicos. O descarregamento da aplicação é gratuito e a entrada no espetáculo custa 10 euros. O telemóvel já faz parte da nossa vida e neste espetáculo vai ser um verdadeiro instrumento musical. Eu não conheço experiência mais interativa do que fazer música em conjunto. O desafio é precisamente esse, é como é que nós pegamos neste dispositivo que normalmente absorve a nossa atenção e o transformamos em algo que potencia a partilha com outras pessoas. Se nós conseguirmos fazer isso, então estou convencido que sim, que vamos ter uma experiência muito boa. O espetáculo designa-se A.Bell, numa alusão ao investigador Abel Salazar e ao cientista Graham Bell. Há sete investigadores do Inesc Tech envolvidos neste projeto que começou a ser idealizado há um ano. Em palco estarão ainda quatro compositores. Para 2016 estão confirmados espetáculos em Boston, nos Estados Unidos, e em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Já sabíamos que o telemóvel tem muitas funções. A partir de agora é também um instrumento de música. A partir de agora é também um instrumento de música.